Verdade, pai. Aqui, ó, meu cabelo como era, chate. Ó, falando no Vilhena, aquele aqui. Calma, aquele tava soltinho, ó. Caralho, mano. Aquele era zica. Era cabeludo, pai. Todo mundo quer cabeludo, tem hora que cai. Relaxa. Cadê ele? Vilhena. É. Vai ser o normal. Quer dizer, voltou a ser diferente. Porque na minha época de... De Houston, nunca tinha passado nada. Leca, olha isso aí. Tu era pivete, gato. Tu era pivete, John Flux. Não sei aonde... O que horas a gente tá assistindo esse vídeo. Meu Deus do céu. Vou ter que descer tudo isso. Não tem como botar um mais aqui. Mais velho. Toma ali, ó. Primeiro dia. Muka Moriçoca tá aí? Cara, que porra é essa? Todo mundo tá aqui hoje. Eica. Não é possível. Todo mundo veio passar aqui, caralho. Caralho. Como perguntou... Que behave hoje? Pois é. Não é possível. Não tem como fazer live baby. Já puxou hoje, continua pai. Amanhã tem... Saindo pro jato cedo foda-se. Ó. Vou voltar amanhã então. Saindo pro jato cedo. Aí o cabelo... 他的 cabelo como era né? Cara, não tem como fazer... Cara, lembra... Aí ó. E tal, o meu carro, uma vagazinha reservada pra mim, o ano inteiro, e o pessoal vai assim, pedindo que eu vou de um bairro, mas... Era seco, é. Tinha 16 aqui, 15 para 16. 15 para 16. Sabe qual o vídeo meu que estourou? Meu primeiro vídeo que estourou? Primeiro, o boom, minha casa no Brasil. Esse aqui os cara olhou e chamou a atenção que sou um caralho. Mergulhando, essa estandezinha é clássica. É porque tu morava fora, aí tu mostrou tua casa no Brasil, não? A galera, mano, sabe o que é? Na gringa, eu era mó de boa, não mostrava nada. Aí quando eu fui no Brasil, eu mostrei uma casona, os caras falaram, que porra, esse cara é gente boa e é rico. Porque na concepção do brasileiro, o rico é pau no cu, tá ligado? Aham. Mas na verdade são os mais gente boas. Não, mano, não, tem muito rico pau no cu, não vou mentir, mas a galera ou não, a galera gostou de mim antes de saber que eu tinha dinheiro, tá ligado? E essa casa aí existe ainda? Minha mãe vendeu, pô, era só ela sozinha. Caralho, eu fui nessa casa, era zica. Era zica, lembra? Elevadorzinho, som na casa inteira. É, pai, sistema todo brabo, cadê? Esse vídeo aqui foi o primeiro boom. Aí a galera ficou, entrou, falou mimado, não sei o que, não sabia nem gravar direito. Onde eu conquistei mesmo, público, público, foi nesse aqui, isso aqui foi uma, mano, era uma loucura isso aqui. Nada de viu, não dava viu e porra nenhuma. Onde eu descobri o hack do YouTube foi esse aqui, indo pra escola americana, estourou. Aí eu comecei a fazer lenda, mano, casa assombrada, não sei o que, aí demorou, aí eu entrei na casa. E aí o que estourou, estourou, trend do YouTube que eu ganhei, tipo, 100 mil seguidores foi, foi essa, essa semana, foi tipo, esse aqui. Fui prêmio na escola zoeira com os gringos e indo pra escola americana no ônibus amarelo. Esse vídeo aqui foi o que estourou mesmo. Esse vídeo aqui foi o que estourou mesmo. Esse vídeo foi trend do YouTube. Ok, vamos atrás disso, eu sei que eu tenho mudado meu atitude. Ele pegou, tipo, 200 mil views em 24 horas, 24 horas. Deixa eu botar aqui pra vocês verem a música. Ele pegou 100 mil views ou 150 mil views em 24 horas, sei lá. É, nessa época era um número absurdo. Olha aí, ó. Mano, eu sinto falta do YouTube quando competia pra quem tava na trend, caralho. Você abre a trend hoje, não tem nada. Antigamente era 7 da noite, 8 horas, todo mundo colocava e ficava vendo quais os vídeos do dia que tá maneiro. Hoje em dia não tem mais isso, já venderam aqueles trends lá, pô. Um em alta. Um em alta. Pai, o cara no em alta, ele ganhava a vida, virava um YouTuber se ele acertasse um, dois, três vídeos no em alta na semana, e quando ele, blufo, ganhava uma carreira. Pior. Isso não tem de música agora, né? Tipo, vídeo, vídeo não tem mais. Mano, e a época... Mas é tipo, você abre é... Cusão. Mano, mano. E a época que era 400 mil views em uma hora. Na época da Breck. Porra! Ali que era loucura. Era eu, Edu, Portuga, Afrin, tudo brigando na trend. Brrrrr. Top 1 a top 8 era nós brigando. Nós postávamos o vídeo na... Era tipo, Edu postava Portuga, todo mundo meio que programava na mesma hora, só que... Não tão junto. Aqui, ó, começou. Fuck it, chate. Aqui, estourou. Eu pegando ônibus. Tipo, eu tinha o carro em casa, eu falei, Caralho, eu vou de ônibus pra filmar essa porra. Ninguém nunca sabe como é que é, vou mostrar. Tu editava e fazia tudo? Ou só gravava mesmo? É, eu editava e fazia tudo. Aí depois de tempo eu paguei um editor. Esse aqui foi o que eu editei, que eu queria que saísse rápido, ó. Pode ver que é básico. Aham. Eu acho. Sabe um que eu editei? Vou mostrar. De Nova York. Que eu quis que saísse. Pô, geralmente quando tu edita, tipo, dá mais vontade. Tipo, tu gravou, tu tá fazendo tudo, mano. Ah, você tem o feeling da montagem, né? Ó, tipo, hoje... Cadê? Tem uma thumb aí antiga que eu que fiz, hein? Cadê? Ó, Nova York foi do coffee, mano. Esse vídeo aqui, eu fui e eu queria soltar ele rápido, tá ligado? Porque eu tava empolgado que a gente ia morar junto, que tinha feito o projeto, a ideia com ele. Cadê? Eu aqui, de Nova York, mano. Cadê? Mano, quando eu bati... Eu tinha... Aquela... Aquele do Super Bowl em Houston foi o que eu fiz, hein? Eu tinha 700, 800 mil inscritos em meus vídeos na época tinha, tipo, milhões de views, mano. Época da escola. Eu mostro a época certinha aqui pra vocês. Ó, esse aqui eu editei 100%. Essa época aqui... Essa época aqui, ó. Eu tinha mais views do que inscritos aqui. Não, nessa época não. Entrou em ascensão os vídeos. Não, não foi aqui não, foi aqui não, calma. Aqui, ó. Começou aqui. Eu na escola, aqui. Foi no Brasil, esse bagulho de jogar um amigo na piscina. Eu ganhei, sei lá, 400 mil inscritos. Caralho. Era febre essa época, né? Aí eu fiz essas paradas... Dolei meu amigo e não sei o quê. Eu fiz de novo visitando minha casa. Fiz vários videozinhos aqui. Deu bom pra caralho. Só que o brabo mesmo de viralizar foi quando chegou aqui das gringas. As gringas comigo na escola, esquece. Aqui era milhão de views. Milhão de views... Qualquer coisa que eu fazia era milhão de views aqui. E eu tinha 600, 700 mil inscritos. Fazia... Pode ver, tudo aqui é americano. Aí você já tinha mais de um milhão. Não tinha. Tinha? Você tem até um vídeo ali, ó. Um milhão de pessoas me acompanham. Cadê? Passou já, até. Foi na placa de vídeo. Já tinha um cassininho nessa época. Cadê? Caixinha. Foi logo aqui, mano. Um milhão. Antes de eu ir pra break, confia. Aqui já tava pipocando muito, ó. Que eu ia me mudar. Indo pra escola de Maserati. Caralho, isso aqui estourou muito. Caralho. E os clickbaits que nós fazíamos? As gringas. Esquece. Aí quando eu fui pra break, mano, eu foquei que sou o cara... Eu postei vídeo quase todo dia, mano. De todo mundo lá eu fui os que mais focou, mano. Ah, Stamy, muito bom. Fala. Tinha nem legenda, né? Era só uma fotinho, um efeitozinho ruxo. É, mano. Na loucura. Cadê um milhão de pessoas me acompanham? Mano, foi... Aí, ó. A bandeira do Brasil. Aqui. Bufo. Porque tu foi... É, foi isso aí mesmo. Aqui o Afri me deu uns 300, 400 mil inscritos nesse vídeo. Enfim, não lembro direito, mas foi um bagulho bizarro. Ok, eu editei isso aqui tudo. Continuando aqui o vídeo pra vocês, ontem eu apaguei... Olha a música atrás. Não falei nada pra vocês, simplesmente dormi pra caraca. Geral aqui estava morto, então... Continuando aqui, a gente vai fazer um voo no Fly Now. É um bagulho de helicóptero. Parceira que abriu, como está indo? Sim. Já gostava de um helicópterozinho, hein? Sim. Pai, sempre gostei. Pai, sempre gostei. Pai, sempre gostei. Hum. Tudo bem? Você tá vendo aqui? Você tá vendo a câmera? do bop. Só que tava ruim a câmera, ó. Ele vai ter que pegar o pé, botar pro lado, e é isso. Sabe? Não tem nada saturável. O terceiro, um, dois, três. Aquele terceiro lá é você. Você tem que botar as pernas pro lado ali. Que máximo? Tava ruim a câmera, mano. Eu não vi, tá ligado? Não, tem que tirar o cinto e andar. É, e o mesmo. Os caras estão falando que é o pai do Insider, né? Eu tinha estudado de Carioca, porque eu só falava com o Carioca na época. Sei lá que câmera era essa. Pode ir pro Chagã que ele vai tirar a boca, mas... Mano, o Edu tá mais nervoso que qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa, ele tá mais nervoso que qualquer um. Eu tinha 16 pra 17. Ou 17. Você senta ali naquele terceiro e você vai botar a perna pra fora. Não, não é esse aqui, né? É, esse aí, eu acho. Você tá senta aqui? Isso, aí você vai botar a perna aqui embaixo. Nossa, que massa! Tô vendo que tem nada no bolso, nada solto. Vai ter que tirar o bolé. Tem que tirar. O cabelo? O cabelo vai ter que sair aqui. Sim. 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 Quando que a... Quando que a voz ficou ruca? Ah, quando nós começou a fumar maconha. Tô brincando, tô brincando, eu não uso droga! Tô pronto, mano. Tem que tirar o bolé que ele nunca... Que você vai te segurar, mano. Ô, rapá. Segura, não? Não. Agora o portuguai vai ter que colocar o dele. Ah, sim. É, no cofre chutando a moda. Ele meteu um tênis verde com a jaqueta azul. Mano, eu parecia pequeno aqui. Porque os cara era todo imenso. Ai, quando a galera me encontrava na rua e via eu altão. Galera olhava e falava... Cozão, nós achavam que você era pequititinho. Quem? 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 Você é? Oh, Deus. Você está aqui agora? Você está aqui agora? Eu estou. Galera, geral já está aqui. A câmera está focando. Aí. Os parceiros lá atrás. Geral. O Insider! O que? A câmera está aqui agora? O que é isso? 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 Não! Cês tão entendendo? Aonde que eu conheci o Edu Koffee sete anos atrás? Em Nova York. Ah, vocês se conheceram lá, não foi aqui no Brasil. Pior que eu conheci ele em Nova York. She knows! Calma, 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 calma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela imprimia, mano. Mano, cê tem noção que minha mãe imprimiu eu segurando as bolas do touro e botou no meio da sala de casa, mano. Naqueles quadros. Tá ligado? Porra, eu ficava puto, mano. Não, que esse touro, não sei o que, é touro famoso, é bola de ouro. Aí ela lá, segurando a bola, rindo. Segurando a bola do touro, trazem prosperidade? Se quiser pegar aqui, se quiser pegar aqui, o chifre, o chifre, o chifre, o chifre já tem. Que loucura. Que loucura. Eu era o insider, mano. Nossa, mano, tava enorme. Eu também era só McDonald's, Five Guys, Pum, Donuts. Pai, cê tá vendo aqui? A resenha dos crias, a resenha dos crias. Poxa, quer ver minha resenha? Aí, ó, esquece. Resenha dos caras. Olha o pai aqui, ó. 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 Tá achando... Eita! Que porra, que porra é essa, John Frogs? Que isso? Que porra é essa, John Frogs? Caralho, tá uma cor novinha, viando. Caralho, quando tu acha que... Olha lá, as minas lá, sem entender nada. Meu Deus, as minas sem entender nada. Uau! Ai, mas tá parecendo que tu engoliu ela, viado. Dez anos atrás, o menino já tava passando a língua. Entendi. E ela tá marcada na foto. Ah, não. Tá nada, tá maluca. Ah, já pensou? Você lembra quem que é isso aí? Eu tenho contato com alguma dessas minas que estavam aí nessa... Com essa, essa eu tenho. E essa, ela namora um dos meus melhores amigos das antigas. E... Ou glória. Como assim? Ué, namora, pô. Não, foi antes deles namorar, né? Num talaricô. O cara que pegou o resto deles. Cusão, papo de amigo. Eu fazia altas resenhas lá em casa. Altas. Aí, isso vinha aí, ó. Altas resenhas. Ah, chat, era só play, mano. Não tem condição. Nossa, mano. Só play, mano. Só play. Mas ia matar ela ou é? Mano, minha mãe pegou a casa de evento e fez mó festinha, pai. Olha o pai como era. Esquece. Mas teve a hora que os pais de família saíram e ficou só os criados? Não, os pais não podiam ir ali pra trás, não, pô. Não ficava muito ali, não. Eu não deixava. Brigava com elas. Porque minha mãe... O que reclamava, assim, eu não quero vocês aqui. Eu, tipo, tinha mó vergonha. Eu era surfista nessa época, eu tinha mó vergonha. Minha mãe queria ficar tomando champanhe e me olhando, pô. Minha mãe queria ficar me olhando, vigiando. Aí, pode ver, ó. Quando elas dançam, não tem ninguém. Depois elas vazam, a galera vai. É, o pessoal tá preocupado com as festas do Diddy. Nem imagino o que acontecia nas festas do John Bolling. Ó, quem tá aqui? Ó, quem tá aqui? Ó, quem tá aqui? Vocês conhecem esse cara? Parece que ele não envelhece, só o cabelo que muda. Oxi, 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 oxi. Calma aí. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Que rolexo, pai. Que isso, que isso? Olha onde ele tava. É um vampiro. Pai... A cara de maconheiro. A cabeça era do mesmo tamanho já, mano. E era Playba, viu? Sempre foi Playba. Olha a roupinha dele, a roupinha engomadinha de Old Money. Olha. E o relógio aí, tem cara que busca a cara esse relógio aí. Pai, eu acho que tem o Marco pegando a roupa. Aqui, ele aqui, ó. Ele aqui, ó, no meio. Ele com o Paulo. Olha o puto com as fotos. Sai, ó. É o Diddy Vlog. Caralho, eu ficava puto com as fotos. Olha o Marco no meio aqui dançando. Caralho, eu não sabia que o Marco tava nessa, não, mano. Caralho. Ah, John, mas por que o Marco não está nas fotos? Tava lá fora fazendo o quê, ó? Só balão usado. Caralho. Era São João? Meu Deus do céu. Aqui na live você parou na foto do... Mano, na hora volta ali, viado um pouco. Olha o Marco, olha o Marco, olha o Marco. Calma, cadê o Marco no barco? Ali, volta, vai pra frente. Não, não, não. Aí, olha o corte dele, mano. Meu Deus do céu. Agora que eu tô vendo. Olha o pezinho, moleque. Descendo até lá embaixo. Caralho. Olha o pezinho do barbeiro, descendo até lá embaixo. Degrade que é bom. Olha o Marco. O Marco é a mesma altura. Mesma altura, mano. Mesma altura e mesmo estilo. Marco é argentino? É, mas a gente estudava na escola americana, pô. Cusão. Tem um dos moleque que tá na foto aí que infelizmente não tá mais aqui hoje, mano. Dessa fileira aqui. Ih, rapá. Depressão pegou ele, mano. Bagulho triste, mano. Caralho, que bad, velho. Juro, juro, mano. Depressão pegou o cara, mano. Infelizmente... Fiquei mauzão, mano. Mauzão, mauzão, mauzão. Mauzão, mano. É foda, velho. Saúde mentão não é brincadeira, não, viu, chat? F pra ele, chat. Todo mundo, F, F, F. Eu não vou falar quem é, pô. Não vou expor. Olha quem tá na call aí. Fia, eu era estiloso, pai. Oxe, as ideias, pai. Vou contar pra vocês quem é as namoradinhas do Marco. Ixi, 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 o beo, o beo, o beo. Vou contar pra vocês, vou contar pra vocês. O beo. Oi! Olha lá o Marco. De quem que era essa festa, viado? Minha despedida, pai. Mesma cara de quando tá bêbado na live. Nunca mudou. Nunca mudou. Nunca mudou. Eu usava Hollister, só Hollister e Abrecombe, filho, esquece. Era o hype nessa época, mano. Caralho. Caralho, que resenha. Olha o Marco. Nessa época aí já dava uma balonzada, Marco? Pá, caralho. Eu tava chapado nessa foto aí, 1000%. Caralho, Marco, olha essa foto. Eu, você e Paulo Vitor, mano. Que doideira. E tu era mais alto que eu, ó. Fazendo o L, mano. Aí não tem condição. É louco. Fih. Opa. Volta ali. Opa. Tudo namoradinha do Marco, gente. Todas namoradas do Marco ali, as três. Ele revisava quem ele pegava de segunda a quinta. Sexta, na verdade. Tu ficava só trocando. Aí saia final de semana ele com os amigos e depois voltava segunda-feira. Ele administrava as três. Tinha hora que dava merda com as três, briga que só o caralho. Pai. Uma loucura. Informava um grupinho ali, uma rodinha cheia de mulher. Se não tivesse visto foto, eu contava umas histórias, mas não tem como, né? Pai, eu fiz uma resenha. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Lú, cadê Lucas Salles? Tinha que tá aqui, mano. Eu fiz uma resenha lá em casa uma vez, mano. Eu fiz a maior social na época, eu falei já uma vez. Lá de Macaé, mano. Na épocazinha que eu morava lá. A gente fez pra quarenta pessoas, deu seiscentas pessoas. Quando me chamaram Green Park, em Macaé. E esquece. Nós cobravamos vinte e trinta... Vinte e trinta... Vinte e trinta reais por pessoa. Nós compramos cachaça, tudo. Eu tinha 13, 14 anos, mano. Pica American Pie. Eu era criancinha, mano. Pô, é porque nem eu acreditava nos bagulho que eu fazia, mano. Esquece. Fiquei de castigo um ano. Porque naquele dia eu fiz a festa, minha mãe tava viajando com meu pai... E eu peguei o carro escondido e saí. Caralho... Marco também tem umas fotos aqui dele, ó. Marco, vê. Olha aqui, chat. Bagui. Tem foto nossa aqui, mano. A época que eu e ele era DJ. Fotos em conjunto, dá pra ver. Mano, essa camisa ele tem até hoje. Esse negócio de DJ era teu, pô. Eu sei. Marco tentava surfar. Ou era fotógrafo? Porque aqui não é ele. Você é louco? Eu surfava vários. Olha lá. Olha o cabelinho dele. Parece que tava cabeludo, hein, Marco. Fih. Olha o Marco aí, ó. Parei de crescer ali, começou a cair o cabelo. Foi dali pra baixo ali, hein. Marco! Tu não era calvo aqui, pai. Não, lógico. Tu não era calvo aqui, mano. E o cabelo era preto. Pô, mas foi mais de duas décadas atrás, né? Tu era o Thomas Costa, porra. Aí tem ali o comentário. Cara, fala quem que é esse fotógrafo que faz milagre, por favor. Ó o Marco. Tropinha da maconha. Um surfista, né? Sempre má companhia, né, véi? Tô loucado. Cadê, mano? Tem uma foto que é eu e ele aqui, em algum lugar. Olha aí o Marco aí, ó. Na época que ele era inocente, ó. Olha o cabelo dele. Old Money. Aí, ó. Ô Marco, o que que aconteceu com você, pai? Eu te falei, fui. Fumei um cigarro naquela época e eu fui pra baixo, fi. Pai, mano. Esse cigarro acabou com tu, cuzão. Nossa. Pô, eu era... Nossa, mano. Aí, mano. Não, aquele era cabeludaço, fi. Ah, fotinho na Lambo. É, mano. Você sabe, né? Cadê a nossa foto de... Daquele dia que a gente fez a festa aí na tua casa? Ah, não tá aqui, não. Tá no da minha mãe, pô. Ah, não vou abrir dela aqui, não. Sacanagem. Eu acho... Você era pra ter nos seus tagged photos, eu acho. Deixa eu ver. Que eu tenho muita coisa aqui, mano. Mas não sei como é que... É, não. Vai ser impossível, pô. Vou descer aqui, bora. Vão ver, vai aqui. Vai ser impossível, achar. Acho que acha, mano. Caralho. Quando eu ganhei meu Alienware em 2012, cuzão. Cuzão, eu ganhei esse Alienware chat. Marcos, quem é que eu vou de novo? Não. Caralho. Meu, cara. Não, não, não. Não, não. Ivo de novo, tava legal e já tava legal. Ai. No static, eu sei. Com fichos, caralho, hein? Tá maluco? Nós jogava, pô. Cadê? Tem não, Marco? Nós aqui? Tenta ver, rápido. Essa era a época que eu usava a máscara da Anonymous, que eu comecei a achar que eu era hackerzinho. Vendendo hack de Combat Arms e COD. Fala baixo, Neide. Fala baixo. A minha. Fala, homem. Liguei. Já falo com tu, hein? Tem coisa pra nós. Não vaza, não. Ó, outra festa que eu fiz lá em casa. Meu aniversário. Pai, vocês não estão entendendo. Meu aniversário era... Esquece. Altas festas. Eu já falei pra vocês, ó. Lá na gringa, ó. Já mostrei pra vocês essa, né? Esquece. Era festão, filho. Aquela época, oxi. Mas aí lá nos Estados Unidos... É, pai. Olha o jacuzzi como era. Banheira do Gugu. Eita, banheira do John Vloks. É, porra. Que é isso, John Vloks? Caralho, é o pibini. Beijo. É verdade, desafio. porra e tinha aquela menina que sempre queria beijar e nunca caia nos dois é mano, não tem aqui não